Oi amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trago uma dica muito bacana. Espero que vocês gostem. Que assim, como eu havia dito em um vídeo atrás, que meu maracujá não estava dando fruta, né? E assim, eu não sabia o que estava acontecendo. Gente, o que está acontecendo? Já deu a terceira remessa de flor e nenhuma fruta. Eu falei assim, tá muito estranho isso. Aí fui investigar, né? Aí eu abri a florzinha pra ver o que que era. Era formiga, cervejo e uns bichinhos pretos. Falei assim, gente, ué? Então é isso. Porque aquele besouro que vem, né? Pra poder polinizar a flor, tava vindo direto. Falei assim, gente, não é possível. Aí eu falei assim, peraí, então vou fazer um teste. Aí eu peguei cinco pimentas, aí um litro de água e uma colher de detergente. Falei assim, vou começar a fazer esse teste aí pra ver se vai dar certo. aí eu coloquei lá. Aí fui colocando toda vez. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Aí eu vou fazer aqui agora, pra vocês verem. Porque já acabou outra remessa, aí eu tô fazendo outra de novo. Aí como eu estou sem borrifador, que o meu quebrou, aí eu fiz esse improvisado aqui de garrafa mesmo. Aí eu furei a tampinha, ó. Tá vendo? Aqui. Aí eu furei com prego. Ó. Com esse preguinho aqui. E o martelinho, né? Aí eu fiz uns furinhos. Aí coloquei aqui. Vou colocar. Uma colher de detergente. E vou ali pra pegar as cinco pimentas. Bom, gente, aqui estão as pimentas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou socar elas bem. Ó. Tá vendo? Elas não vão desmanchar bem quando você bater, mas assim, o caldinho dela, já é o suficiente, né? Aí eu vou colocar dentro da garrafa. Ó. Eu vou colocar com a mão mesmo. Minha mão vai ficar um pouquinho ardida, mas vale a pena. Cuidar das plantinhas. Quando eu não ver ela boa, assim, bonita, não tem preço que pague, né? Então vale a pena. É só lavar a mão e tá tudo certo. Ó. Aí ficam uns carucinhos aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouco da água aqui, ó. Aí um pouco. Aí eu venho e vou jogando aos pouquinhos, ó. Turo aqui, firme e sacudo. Sacude bastante. Agora ele tem que ficar assim, ó. Com bastante espuma. Agora eu vou lá, gente. Mostrar pra vocês o que eu vou fazer com ele. Gente, olha aqui, ó. O que eu falei pra vocês. Fiquei cerveja, ó. Ó. Tá vendo? Aí eu venho aqui, ó. E jogo. Pera aí. Vou jogar em cima dele, ó. Daqui a pouco ele vai sair daí. Tá vendo? É eles que matam a florzinha de do tempo. E tem esses bichinhos pretinhos também. Deixa eu ver aqui. Se dá pra vocês verem. Ó. Vou pegar até... Ó. Aqui eles saindo, ó. Tá vendo? Depois que eu joguei o negócio, ó. Deixa eu ver. Tem medo. Será que ele morde? Não fica não, né? Ó. Tá vendo? Esses bichinhos aqui. Que comem a flor. Aí eu vou jogar essa mistura aqui. E eles vão morrer. Porque essa... Ai, meu Deus. Ó o besouro aqui. Olha. Dois. Ai, Jesus. Socorro. O negócio desse bicho morde. Morde não. Não tem que ser, né? Não tem dente. Olha aqui, gente. Que lindo. Ele veio polenizar. Esse daí que eu falei pra vocês. Eu tava esperando ele chegar. Agora sim o vídeo ficou completo. Olha. Ele tá polenizando. Aí depois eu vou ali. Lindão, né? Ele não tá nem aí. Tô gravando e ele não tá nem aí, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês o que vale a pena fazer, gente. Ó. Olha o milagre de Deus. Gente, eu assim, eu tô encantada. Encantada mesmo. Porque foi luta, hein? Pra começar a dar isso aqui. Depois de... Foi uma semana eu fazendo essa... Todo dia colocando essa misturinha. Aí como tá na época deles, né? Começou a florir. E aí, ó. O resultado. Ó. Olha que lindo, gente. E o marco já tá caro, né? Também. Vale muito a pena ter em casa, né? Cultivar em casa. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Olha, minha mora. Olha, pretinho, gente. É que coisa mais linda. Só não vou pegar agora porque minha mão tá ardendo. Depois que eu lavar a mão, volto aqui pra pegar. Não sei se eu pego. Olha aqui, gente. Outra. Que coisa mais linda. Né? Bom. Agora eu vou terminar o vídeo. Agradecendo a vocês. Aos novos inscritos. E os inscritos que estão sempre aqui comigo. Muito obrigada por me acompanhar. Tá? Fiquem com Deus. E até a próxima, gente. Ó. Que coisa linda, né? Beijo no coração de vocês. Tchau. 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 E aí, tchau.